E aí moçada, tudo certo? Então, só tô aqui pra avisar que tem vídeo novo lá no canal Jair Vida e Games TV. Aqui ó, a cesta. Fui! Olá amiguinhos, aqui quem fala é o Jair do Cana Encanador Chapado e hoje eu tô aqui pra falar pra vocês que o FIFA 19 está disposto a entrar na justiça para manter os pés... Fala, não me diga! É isso mesmo que vocês estão ouvindo, não é mentira, não é... é isso mesmo. FIFA 19 e a EA, né? Óbvio que a EA e o FIFA 19 não é uma entidade, não é uma empresa, não é nada, é um jogo. Mas a EA está disposta a ser processada e a brigar na justiça para manter os pés dentro do FIFA 19. É hora do duelo! E por que você me pergunta isso? Porque aconteceu o seguinte, lá na Bélgica, lembra que eu já fiz aqui outros vídeos? Falei que tava rolando esse negócio lá na Europa, da regulamentação aí desse negócio de loot boxes, né? Que tem vários jogos que saíram aí, principalmente vários jogos da EA, né? Que acabaram saindo, tinha lá no Battlefront, tinha também no Overwatch e tal. Tem vários, vários jogos que acaba tendo esse sistema. Você tem uma caixinha com itens randômicos, né? Com itens que são aleatórios e você paga um valor para ter essa caixinha e receber esses itens. E tava rolando uma briga lá no parlamento, lá na Europa inteira, né? Não só em algum lugar específico, mas em vários países da Europa, pra poder legalizar isso aí, né? Deixar isso aí, porque isso aí parecia muito com uma aposta de cassino e tal. E é um tipo de legalização que é diferente da legalização dos videogames, né? Então é um bagulho diferente, é um trâmite diferente lá. E o que aconteceu é que na Bélgica, tá? Acabou de ser aprovada aí essa lei que não permite que as empresas de jogos façam esse tipo de coisa. Esse tipo de loot box, né? Que a gente tá acostumado a chamar na indústria dos games. Acabou sendo meio que proibido, não é bem proibido, né? Mas a regulamentação que eles passaram lá agora impede com que os jogos eletrônicos acabam tendo esse tipo de sistema lá na Bélgica, né? E o que aconteceu? Veio a equipe do Overwatch lá, que é da Blizzard. Falou, beleza, tá bom, Bélgica. Beleza, tranquilo. Você aprovou isso? Beleza. A gente... Ok, então não tem mais. Na Bélgica não tem mais loot box no Overwatch. Se eu não me engano tiraram do CS. Se eu não me engano tiraram também de alguns outros jogos ali, eu não vou lembrar todos. Mas tiraram de vários jogos. E a única... Na verdade, não sei se foi a única, porque não vi todas as empresas, né? Mas a maior empresa aí, né? Que foi lá e falou... Vou tirar porra nenhuma, não. Não vou tirar essa porra, não. Foi a EA, né, cara? É óbvio, falou que não vai tirar especificamente do FIFA 19, que vai continuar a ter aí nos PECs. E ela não tá nem aí pra Bélgica. Se a Bélgica quiser entrar com o processo contra a EA, que ela quiser levar isso pra corte, que venha, porque eles não tão fazendo nada de errado. E como que eles justificaram isso, né? Na verdade, como que o CEO da EA, o grande Andrew Wilson, justificou aí dizendo... Que não, é igual, é a mesma coisa que o pacote de figurinha da Panini lá, que a Panini sempre faz aí o álbum da Copa, o álbum do Brasileirão, o álbum do futebol belga, faz um monte de álbum e ninguém fala nada. Aquilo não é aposta. Porque o que a gente faz é a mesma coisa que a Panini faz. Mas a gente também teve outra informação muito interessante aqui nessa notícia, cara. Ah, e antes que eu esqueça de falar, eu esqueci de falar no começo, essa notícia, tá? Eu peguei lá no canal do Jim Sterling, de novo aqui, vou falar pra vocês. Já peguei várias notícias lá no canal dele. É um canal muito legal. Se você entende inglês, se inscreva. Eu vou deixar o link aí, é o primeiro link na descrição do vídeo, que tem tudo isso aí. Então, se você quiser ver essas informações aí um pouco menos voltadas aí pro FIFA, né? Um pouco mais pro lado da indústria dos games e tal, vai aí no vídeo, assista. Óbvio que você precisa entender em inglês, que é o conteúdo em inglês, mas assista, recomendo muito. É muito bom o canal do Jim Sterling. Eu concordo também. Bom, vamos lá. A outra notícia que saiu também, na verdade, é a mesma notícia, né? Mas outra informação que saiu aí é que, olha só que legal, que as loot boxes, ou seja, os FIFA Points, na verdade não é só FIFA Points, né? É no geral, em todo o Ultimate Team, né? Então, todos os points aí, sei lá como é que chama nos outros jogos, no Madden, no NBA e tal, todos os jogos que tiver o Ultimate Team e tiver os pontinhos lá pra você comprar, esses pontinhos representam 67% de todo o dinheiro que a EA recebe. Ou seja, tudo o que a EA recebe, tá? Todo o dinheiro que vem pra EA, que a EA recebe 67% dessa grana vem só de FIFA Points, Madden Points, todos esses pontinhos do Ultimate Team. Então, como a gente viu no vídeo aí, que saiu um pouco antes aqui, na semana no canal, a EA lucrou quase 1 bilhão, na verdade não é lucrou, né? A EA rendeu pra EA quase 1 bilhão de dólares só em vendas do FIFA. Então, se isso não representa, não deve representar nem 20% ou, sei lá, 30% do que a empresa ganha, se 67% vem só com o dinheiro do Ultimate Team, né? Do Ultimate Team em geral, não só do FIFA. Então, imagina quanta grana que isso representa. Aqui na notícia, eles dizem que é mais ou menos 3 bilhões de euros. E ó, vamos lá, vamos fazer aqui agora, em tempo real aqui pra vocês, vamos calcular quanto que isso dá em reais, tá? Então, a gente vai calcular aqui agora o quanto que a EA ganha só com os pontinhos do Ultimate Team em reais. Então, vamos lá, 3 bilhões vezes 4,81, que é o quanto está valendo 1 euro hoje aqui no dia desse vídeo, que é dia 11 de setembro, eu estou gravando esse vídeo, então, hoje, dia 11 de setembro, o euro está valendo 4,81 reais. Então, 3 bilhões de euros vezes 4,81 é igual a 14 bilhões 430 milhões de reais. Meu amigo, 14 bilhões de reais é muito dinheiro. E, de novo, isso é 67% do que a EA ganha, tá? 67%. Esse é só o dinheiro que vem através do Ultimate Team. De novo, não é só o Ultimate Team do FIFA, junta com o Ultimate Team do Madden, Ultimate Team do NBA, do UFC, de todos os jogos da EA que tem o Ultimate Team. Esse dinheiro, 14 bilhões de reais, quase 14 bilhões e meio de reais, vem só com o Ultimate Team. Vamos lá, aqui no canal a gente trata de FIFA, não trata de Madden, não trata de UFC, não trata desses outros jogos. Então, vamos fazer uma conta aqui legalzinha. Vamos fazer de conta que todos os jogos da EA recebem a mesma quantidade de dinheiro aí através do Ultimate Team. Eu acho que não, eu acho que, se você for considerar o número de vendas que o FIFA faz muito mais que os outros jogos, eu acho que o FIFA deve ser um jogo que dá disparado mais dinheiro para a EA no Ultimate Team. Mas, por conta aqui dessa nossa querida continha, vamos dizer que todos os jogos aí dividem igualmente esse valor. Então, vamos lá, vamos dividir em 5. Lembra que eu nem sei se tem Ultimate Team nesses 5, mas vamos lá, ó, UFC, FIFA, Madden, o NBA e o nosso querido NHL, o jogo de hóquei. Então, vamos dividir esse valor, 14 bilhões por 5. 2 bilhões 886 milhões de reais. Cara, é muita grana. Só com o Ultimate Team do FIFA, a EA já rende 2 bilhões, na verdade quase 3 bilhões de reais. É muito dinheiro, considerando, lembrando que eu dividi igualmente. Eu dividi como se o FIFA e o NHL dessem o mesmo lucro em points, lá em pontinhos do Ultimate Team. Coisa que eu acho que não é verdade, mas já é bastante coisa. Porra menuma! Então, quando a gente junta esse lucro aqui, tá? Porque isso aqui, se é só Ultimate Team, é basicamente tudo isso de lucro. Creio que não deva ser tão caro assim pra manter um servidor aí, que eles usem pra fazer esse tipo de compra e venda. Não deve ter muito gasto, tá? Então, eu vou botar esse valor quase inteiro aqui. Vamos botar, vamos tirar 300 milhões, que eu acho que é muita coisa. Vamos botar 2 bilhões e 500 mil, 2 bilhões e 500 milhões de reais que a EA ganha. A gente junta mais lá com os quase 1 bilhão de dólares que a EA dá de lucro lá, só vendendo o jogo, tá? Então, se a gente fizer essa conta, eu lembro que deu 600 e alguma coisa, né? Vamos botar 600 milhões de dólares. O dólar tá 4,16. Caramba, tá caro o dólar, hein? Dá mais 2 bilhões e 500 mil dólares também. Então, dá mais ou menos a mesma coisa pra você ver aí. Então, se a gente for somar essas duas coisas, né? Esse aqui também deu 2 bilhões e 500 milhões. Então, dá praticamente 5 bilhões de reais de lucro. Lucro! Lucro! Então, fazendo todas essas contas que eu fiz aqui, né? De novo, eu tô dando ainda um valor abaixo. Eu acho que tá bem abaixo da realidade do FIFA. Sem, tipo, botar esses valores abaixo da realidade do FIFA, a gente chega ao valor de 5 bilhões de reais de lucro, cara. Você sabe o que é lucro. É lucro! Ele tá ganhando. Ele pagou todas as contas que ele tinha que pagar e ele ainda ganhou 5 bilhões de reais. Isso é dinheiro extra. É dinheiro de lucro. Ele tá... É o que ele já ganhou, entendeu? É muito dinheiro pra tão pouco investimento que a gente vê no jogo. Foda-se! E tá aí. É mais uma vez... É isso que eu queria trazer pra vocês. É mais uma parada absurda, né? Foi até uma coincidência. Essas duas notícias têm saído próximas, né, cara? Saiu essa da quantidade de vendas que o FIFA tinha feito. E essa agora aí dos loot boxes com esses valores também atualizados. Então, cara, é um absurdo, cara. É algo retardado, assim, se você for parar pra comparar. E a comparar o investimento que é feito no jogo tão baixo com esse lucro tão absurdo. E a gente vê, assim, realmente que é algo que não dá pra entender. Esse é um dos fatores, de novo, que eu falei, igual eu falei no outro vídeo, é um dos fatores que me faz ficar mais nervoso com essa empresa. Que me faz mais ficar embasbacado em o quão ruim, cara, e o quão pouco ela se importa com o consumidor pra fazer esse tipo de coisa, né, cara? Então, eu acho um absurdo, cara. E aí fica pra vocês. Deixem nos comentários o que vocês acham disso aí. Eu já falei aqui muito do que eu acho. Esse vídeo já ficou comprido. Mas é isso aí. No mais, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários suas opiniões. Deixem também aquele joinha, maroto, que vai me ajudar na divulgação desse vídeo. E não esqueçam de deixar aquele, também, inscrição lá no canal da Joyver Games. Quatro vídeos por semana lá, tá show de bola o conteúdo. E também no meu canal secundário, o Encanador Sujo. Dois vídeos diários lá, tá show de bola o conteúdo do Encanador Sujo, beleza? Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Um abraço pra todo mundo. E até mais!